Um dos assuntos mais falados hoje em todo o mundo, e principalmente no Brasil, é no que diz respeito a voltas às aulas presenciais. Por quê? Inclusive especialistas afirmaram, desde o início da pandemia, que seria um momento até crítico, porque parou todo mundo, e tinha que parar mesmo na quarentena, etc. E agora o momento certo de voltar. Essa é a questão. E como voltar? Com quais protocolos de segurança? Porque tem-se um estudo que se fala, não, as crianças, o número de crianças que são infectadas pelo vírus é muito pequeno, então a gente percebe que o vírus não acomete muitas crianças, adolescentes. Mas o problema não é só esse, o problema é quem fica em casa. É o pai que é idoso, é o avô, a avó que é idosa, que tem comorbidades, e essas crianças podem levar esse vírus até lá. Enfim. Mas, por outro lado também, a gente não pode deixar o ano perdido para as crianças, não é verdade? Um ano perdido sem aula. Terrível isso. Enfim. Em Balsas, já se fala sobre essa volta às aulas presencialmente, principalmente na rede estadual de ensino. A Railane Fernandes tem mais informações para a gente. Desde a segunda quinzena de março, que as salas de aula se encontram assim, totalmente vazias, sem movimentação de alunos e nenhum professor aqui na frente explicando. Essa é a realidade pelo Covid-19 no Brasil e no mundo inteiro, e sem previsão de retorno. A Secretaria de Estado da Educação, Seduq, informou que a volta às aulas presenciais em escolas do Maranhão segue sem data definida, após o resultado de consulta pública com pais e estudantes. A reunião avaliou também as opiniões dos professores. De acordo com Márcio Rego, secretário de Educação, ainda não há uma previsão de retorno. Os próprios alunos não se sentem confortáveis em voltar. Primeiro, é importante que a comunidade saiba que a gente está seguindo os decretos estaduais. Nesse momento, a rede pública do Estado do Maranhão ainda não retornou às aulas presenciais. E além dessa orientação do Estado, a gente faz parte, e participamos de reuniões com frequência, do Comitê Gestor de Combate à Pandemia do nosso município, que é um comitê ligado à Secretaria Municipal de Saúde. Então, mensalmente, a gente participa de reuniões com esses profissionais, para receber as orientações e entender melhor a situação da pandemia no nosso município. De forma que, em agosto, nós participamos dessa reunião, e aí chegamos à conclusão que ainda não era possível voltar às aulas presenciais em setembro. E agora, essa semana, nós já estamos com uma nova reunião agendada para definir a possibilidade do retorno das aulas em outubro. Ainda não é essa a definição. E antecipando também, a nível de Estado, já há o indicativo de que também as aulas presenciais não retornarão da rede pública. Eu sempre faço referência à rede pública. Já há o indicativo de que a rede estadual não retornará em outubro. Ainda para aqueles que não têm acesso a um celular com internet, os professores das escolas auxiliam com atividades que são entregues nas próprias instituições de ensino. Uma maneira de não deixar que os alunos fiquem prejudicados, já que o atual sistema adotado é com aulas online. Foi uma metodologia que a gente passou a usar num momento em que não restavam outras opções, outras alternativas. É claro, muitos alunos têm facilidade com essa metodologia. Muitos professores, principalmente aqueles professores que são criativos, professores que têm facilidade em aderir a essas metodologias que usam os recursos disponíveis nas plataformas, na internet. Agora, há estudantes que têm dificuldade, assim como também há estudantes que têm dificuldade até com o ensino presencial, com a presença do professor. Então, sim, era a metodologia possível nesse momento, mas nós, principalmente da educação, do ensino municipal, que engloba o ensino fundamental e a educação infantil, a gente sabe da importância que é a aula presencial, com o professor ali na sala, tirando a dúvida, até porque a gente se deparou também com outras dificuldades. Primeiro, nem todos os estudantes da rede têm acesso à internet, nem todos disponibilizam de um smartphone, de um computador, até porque as famílias têm dois, três, quatro filhos, e cada aluno precisaria de um equipamento desse para ter acesso. Outra coisa, nós sabemos das limitações que tem ainda em termos de sinal, qualidade de sinal da internet. Nem todos, e o município é muito carente ainda, é uma área que a gente precisa avançar ainda bastante. Então, há toda uma série de questões que precisam ser levadas em consideração. Mas, é claro, para não haver um prejuízo maior, isso foi o que era possível para o momento. E a gente contemplou, a gente está fazendo um esforço que é contínuo, é diário, para continuar contemplando a grande maioria dos estudantes. Para aqueles, por exemplo, que não têm acesso à internet, não têm um computador, não têm um aparelho de smartphone, as escolas municipais, sejam elas da zona urbana ou da zona rural, disponibilizam as atividades impressas na escola. De forma que basta o pai ir na escola, pega lá as atividades, leva para casa para o filho fazer, e depois o próprio pai vai à escola e devolve essas atividades. Foi a forma que nós, aqui do município, encontramos para minimizar os impactos da ausência das aulas presenciais nesse período de pandemia. E aí E aí E aí